Começa hoje a transmissão do sinal 5G Brasília. É a primeira a receber essa nova tecnologia, muito mais moderna, muito mais rápida. Mas será que você já vai acessar automaticamente no seu aparelho depois que as operadoras liberarem o sinal? A gente vai tirar as principais dúvidas agora com o professor de Inovação Digital, Marcelo Minuti. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Neila. Tudo bem? Tudo jóia. Eu quero saber quão mais rápido é o 5G em relação ao 4G que a gente já conhece. É uma evolução grande. É um salto quântico. É um salto quântico. Quântico ligado à tecnologia, física quântica. Tem quânticos sendo usados em outros lugares. O que acontece? Na verdade, a gente está tendo uma melhoria significativa entre a tecnologia 4G para a 5G. Tem três aspectos que tornam ela muito melhor que a 4G. A primeira é o ponto que você já colocou, Neila, que é a questão da velocidade. A princípio, na entrada agora da implantação do 5G, a gente deve ter melhorias de até 10 vezes a velocidade que a gente tinha antes com 4G. Então, você imagina que 10 vezes é bastante. Mas a tecnologia vai permitir, quando estiver totalmente implantada no país, 100 vezes mais a velocidade. Então, a gente está só no início dessa ampliação. Além disso, deve dar mais estabilidade para as conexões, você assistir um vídeo, jogar um joguinho online ali. E também vai permitir algumas outras aplicações que antes não eram permitidas com o 4G. E eu quero saber uma coisa. Ela vai abrir a página antes de eu terminar de digitar, de tão rápida que ela é. Agora, ela vai nos conectar com o mundo de uma nova maneira, com a internet das coisas. Explica para a gente. Isso mesmo. Isso são as novas aplicações que o 5G permite. O que é essa internet das coisas? São coisas conectadas à internet. Então, o seu celular conectado à internet, que é o mais óbvio no momento, mas pode ser um carro conectado à internet, um micro-ondas conectado à internet, os relógios inteligentes conectados à internet. Quando a gente fala de cidades inteligentes, Neila, a gente começa a pensar um semáforo conectado à internet, um sistema de saúde pública ou de segurança pública conectado à internet, câmeras conectadas à internet em uma cidade. Então, tem várias aplicações novas que podem surgir dessa internet das coisas. Por quê? A tecnologia 5G permite que você tenha uma estabilidade, uma qualidade de conexão entre dispositivos eletrônicos. Não só nós com a internet, mas sim, por exemplo, uma câmera de vigilância de segurança pública conectada, por exemplo, a uma central de alertas da polícia, que fica ali monitorando em tempo real tudo. Então, o 5G vai permitir, e vai permitir que esse sinal se expanda muito mais do que a gente tem hoje só através das tecnologias atuais. A gente já tem uma mínima noção disso com a Alexa, né? Você conecta a Alexa com alguns dispositivos da sua casa, que é conectado com o relógio. O meu celular é conectado com o carro, que é conectado com a Alexa. Isso vai só ficar ainda maior. Essa é a casa inteligente, né? Exato. Você liga e fala assim, esquenta meu jantar, abre a garagem e prepara as crianças. Eu quero saber o seguinte, não são todos os aparelhos que já chegam comportando 5G, né? Como é que a gente sabe? Então, não são todos. Se você adquiriu seu aparelho aí, seu celular nos últimos 12 meses, ele é um modelo que foi lançado aí recentemente, a probabilidade que já venha com 5G é alta, tá? Os modelos mais antigos, a probabilidade é que não venha com 5G. Então, olhando para o site oficial lá da Anatel, a gente tem 67 modelos homologados com tecnologia 5G já no Brasil. Só que a gente tem muito mais modelos rodando. Então, inicialmente, vai ser uma pequena parcela das pessoas que vão se conectar a 5G, né? Então, nesse primeiro momento. Mas, no caso, se você é uma dessas pessoas que tem esse aparelho 5G, você também não precisa fazer muita coisa, não. Automaticamente, quando ele encontrar uma rede que já está habilitada no 5G, ele já vai se conectar automaticamente. Você não precisa fazer nenhum tipo de configuração específica, não. Agora, a minha bateria vai embora mais rápido do que ela já vai hoje? Essa é a notícia ruim para aqueles que levam ao limite as suas baterias ao final do dia, né? Que alguns testes, né, que a gente tem visto, alguns estudos têm mostrado que, por exemplo, se você assistir um vídeo no 4G e fazer ao mesmo tempo de acompanhamento desse vídeo num aparelho rodando 5G, o 5G consome mais bateria do que o 4G. Mas só vai perceber isso, na prática, quem consome muito conteúdo de alta demanda, né? Como vídeos, música, jogos. Quem fica lá só mandando mensagem no WhatsApp vai consumir mais bateria, mas não vai ser algo muito significativo. Se você é um consumidor intenso de vídeos online, aí, realmente, ao final do dia, você vai perder uma hora, uma hora e pouco de tempo. A grande maioria de nós. Ou seja, anda com o seu carregador junto do celular, porque a turma ainda tem o Play Plus, que é o aplicativo da Record, que você pode assistir a programação. Então, às vezes, você quer ver um programa que você perdeu, você entra no Play Plus, tem que ter bateria. Beijo, professor Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez.